E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermo aqui do curso de guitarra online, por guitarra pra todos. Hoje eu quero falar sobre a tal da palhetada híbrida. Coisa bem rápida, uma dica bem simples, algo que eu fiz há muitos anos atrás e surtiu efeito, me ajudou a desenvolver o dedinho. Mas conheça o curso de guitarra online, onde eu falo exatamente sobre como dedilhar, como palhetar. Então lá tem essa dica bem bacana, então acessa aí o curso de guitarra online.net É o seguinte, é muito simples, vou até virar de lábito aqui, porque é o seguinte, a ideia é transformar a tua palheta num polegar. Quando a gente treina dedilhado, o polegar é responsável por tocar os bordões, né? Então tu vai fazer a mesma coisa e vai acrescentar o dedinho no lugar do terceiro dedo. Muito simples, é só fazer esse exercício que vale muito a pena, beleza? Essa foi a dica rápida de hoje, um abraço e te espero amanhã no próximo vídeo.